Hoje é dia de top 5 e hoje eu vou mostrar para você as 5 necessaires mais legais aí do mercado para que você possa escolher a sua próxima necessaire ou comprar a sua primeira necessaire. Se você está curioso, então vem comigo. Roda a vinheta! Fala, loucos por barba! Tudo bem com vocês? Edson Barbarroca falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de barba. E aí, galera, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Galera, hoje nós vamos fazer um top 5 necessaire. Muita gente aí me pergunta qual que é a necessaire que eu uso. Muita gente gostou do vídeo de necessaire. Se você não viu, é um vídeo onde eu mostro essa minha necessaire aqui, exatamente. E nesse vídeo eu mostro tudo que eu levo dentro da necessaire. E muita gente gostou desse vídeo. Se você ainda não viu, vou deixar aqui nos cards para que você possa dar uma olhada logo depois desse vídeo aqui. E muita gente ficou me cobrando. E aí, Edson, tem outros modelos de necessaire? Eu já mostrei até alguns outros modelos de necessaire. Então, eu resolvi fazer um top 5 necessaire para mostrar para você aí as necessaires que as empresas de produtos para barba estão fazendo. E é uma necessaire mais bonita que a outra. Beleza? Então, bora para o vídeo! Galera, antes de mostrar cada uma das necessaire, eu preciso te dizer. Eu ranqueei da seguinte maneira. Da menor para maior. Então, você pode escolher qualquer uma das necessaire. O que você deve levar em conta é o tamanho e também a sua necessidade. Tem gente que gosta de necessaire menor, como também tem pessoas que gostam de necessaire bem maior. Então, basicamente, o ranking vai ser esse. Da menor para maior. Então, vamos lá! E lá vamos nós! Quinta necessaire. É essa necessaire aqui da Gol. Galera, é uma necessaire pequena, mas muito bonita e prática. Ela vem com um kit de produtos. Você comprando um kit, você ganha essa necessaire aqui. E é uma necessaire bonita, é uma necessaire prática, que vai te ajudar aí e você vai poder levar para qualquer lugar aí. Ela tem uma aparência aí de couro, porém, ela não é couro. É uma imitação de couro, tá? Mas é uma necessaire que agrada bastante. É bem bonita, chama bastante atenção. E você pode levar e deixar aí no seu trabalho, no seu carro. Vai te ajudar bastante aqui, ó. A quarta necessaire que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, ó. Da Muchacho. Que necessaire bonita, galera! É uma necessaire pequena para média, mas é muito bonita. Ela tem uma textura emborrachada. Tem essa alça aqui que faz toda a diferença para você poder levar. Ela é muito arrojada. E o que me chama bastante atenção é o que está aqui dentro. A praticidade. Dá uma olhada aqui, ó. Vocês podem observar que está brilhando lá dentro. Por quê? Ela é toda emborrachada, galera. É muito bonita. É muito legal e prática. Por exemplo, se você colocou o produto aqui e ele derramar, você facilmente pode limpar. Passou um papel, passou um pano. Rapidinho ela está limpa. Então, não vai ter a necessidade de você lavar a sua necessaire. Então, gostei bastante do modelo e também da praticidade. Olha que necessaire bonita. Tem aqui o logo da Muchacho. Muito legal. Dá uma olhada aqui, ó. Muito bom mesmo. É uma necessaire que me agradou demais. Muito bonita mesmo. E a Muchacho não tem apenas essa. Tem outros modelos. Um modelo médio e um modelo maior. Que também é muito top. É muito bonita. Essa necessaire aqui fica entre pequena e média. Mas vale muito a pena. Muito legal mesmo. A terceira necessaire que eu quero apresentar para vocês é essa aqui, ó. A da Barba de Macho. Galera, que necessaire bonita. Dá uma olhada aqui a frente dessa necessaire. Também com uma frente parecendo couro. Muito bonita. Muito legal. O logo em relevo. Muito bonito aqui. Tem esse bolso adicional aqui, ó. Onde você pode colocar aí documento, dinheiro, alguma coisa que você queira. A necessaire ela é em lona. Dá uma olhada aqui. Muito bem feita, ó. Em lona. Muito bonita mesmo, galera. Também tem uma alça em couro aqui, ó. Para te ajudar a levar. Então eles pensaram bastante nessa necessaire. Achei muito bonita. O zíper aqui, ó. Combinando com o couro. Muito bonito. Achei sensacional aqui. Essa necessaire da Barba de Macho. Muito bonita mesmo. Essa necessaire aqui é uma necessaire média. Então vai te ajudar a levar um pouco mais de coisa. Então aquele barbudo que tem muito mais coisas aí para levar. Vai te ajudar bastante aqui. Fora que vai chamar muita atenção, né, galera. Que necessaire bonita, galera. Bem arrojada. Bem o estilo aí de nós barbudos. Muito legal mesmo. A segunda necessaire que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, ó. Da Barba Braba. Galera, essa necessaire já é o tamanho grande. Já é uma necessaire bem grande. Mas ela não é aquelas necessaires grandes que atrapalha de ser carregada. Pelo contrário. É uma necessaire muito funcional. Muito bonita. Tem uma alça aqui para te ajudar. E ela tem esse estilo que retângulo. Então te ajuda demais. Você colocando os produtos de uma maneira certinha. Não vai te atrapalhar em nada. Ela é em lona. Muito bonita. Essa lona cinza aqui, ó. Da cor do logo da Barba Brava. Muito bonita mesmo. Galera, é uma das necessaires que eu mais gostei. Olha só. Que necessaire bonita. Mas ela já é no tamanho grande. Muito boa. Muito funcional. É um belo de um presente aí. Se você está procurando um presente para você. Porque faz muita diferença. Um monte de barbudo aí. Torcia o nariz com necessaire. Mas hoje sabe que necessaire é muito funcional. E te ajuda bastante. Principalmente aí no dia a dia. No trabalho. Na faculdade. Onde você estiver. Que você precisar fazer uma manutenção na sua barba. Uma necessaire ajuda demais. E essa aqui da Barba Brava. É muito bonita, galera. Chama bastante atenção. Muito legal mesmo. Em primeiro lugar. Ficou essa necessaire aqui, galera. A necessaire da Casa Barros. Dá uma olhada nessa necessaire. Que bonita. Tem essa cor puxada por marrom. Parecendo terra. Bem vintage. Muito bonita mesmo. Chama bastante atenção. Achei muito bonita. Tem o logo aqui também. Em relevo. Da Casa Barros. Como vocês podem ver. Muito legal. Também é uma necessaire grande. Mas ela também tem praticidade. Tem essa alça aqui. Que te ajuda bastante a carregar. Ela é grande. Mas nem parece tão grande assim. Ela é muito bonita. Muito funcional. Vai te ajudar bastante no seu dia a dia aí. Eu achei ela muito bem feita. Os detalhes. Dá uma olhada aqui. Como que é o canto dela. O acabamento. Muito bem feito, galera. Muito bonito mesmo. É uma necessaire que traz praticidade para você. Na hora de limpar. Dá uma olhada aqui. Como que é. Dentro é emborrachado também. Então, caiu algum produto aqui. Vai ser muito fácil de você limpar essa necessaire. Porque ela é muito funcional. Muito bonita mesmo. Gostei demais dessa necessaire da Casa Barros. A Casa Barros está de parabéns. Acertou. E enchei nessa necessaire aqui. Dá uma olhada, galera. Muito bonita. Muito bem feita. Vai te ajudar. E vai chamar a atenção de muita gente por onde você for. E com certeza aí vai ser sucesso onde você estiver. Muito bonita mesmo. Galera, esse foi o top 5 necessaire. Mas eu queria trazer uma necessaire bônus para vocês aqui. Foi a necessaire que eu apresentei no vídeo. Com os produtos que eu levo na minha necessaire. Então, é a necessaire da Barba Forte. Galera, é uma necessaire bonita. Também de lona. Só que é uma necessaire pequena. Pode te ajudar aí no dia a dia. Eu uso essa necessaire. Estou pensando em passar para uma média ou para uma grande. Porque eu uso bastante produtos. Então, é uma boa pedida. Ela vem num kit. Eu não sei se ainda a Barba Forte estava comercializando esse kit. Vale muito a pena você dar uma procurada aí na internet. É uma necessaire bonita. É uma necessaire pequena. Mas bem arrojada. Bem feita aí, ó. Que chama bastante atenção. E vai te ajudar bastante no dia a dia. Necessaire da Barba Forte. É muito legal. É muito bonita. Galera, se você está gostando do nosso conteúdo. Compartilha nas suas redes sociais. Também segue a gente nas redes sociais do Barbarroca. Porque sempre tem dicas exclusivas em cada uma dessas plataformas. E se você está gostando do nosso conteúdo. E chegou até aqui. Passa a barba no like aí para fortalecer. Eu espero você num próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Por se fé. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí